Pessoal, eu tenho visto muita gente fazendo malabarismo, né, retórico pra tentar defender a atuação do Bolsonaro na pandemia, né? Primeiro falando que não, né, não podemos cercear o direito do Ministério da Saúde de defender o tratamento precoce para o coronavírus, né, etc e tal. Não existe tratamento precoce, né, pra deixar muito claro, né, cristalino, independentemente de posição política, de gostar ou de não gostar de Bolsonaro. A história da cloroquina foi uma grande farsa. O FDA americano, né, a Anvisa americana revogou, né, a permissão pro uso de cloroquina pro tratamento do coronavírus simplesmente porque traz mais prejuízos do que benefícios. O cientista francês, que é o grande responsável, né, por idealizar ali a cloroquina como uma medida ali de prevenção pro coronavírus, está sendo processado criminalmente e muito provavelmente vai ser preso em razão da sua defesa do uso da cloroquina preventivamente. O governo brasileiro, o governo Bolsonaro, sabendo não só, não é que a cloroquina não tem comprovação de que funciona como prevenção, a cloroquina tem a comprovação de que não funciona. Você tem um maior estudo sobre a cloroquina já feito em relação à sua atuação preventiva no coronavírus, mostrando que, pelo contrário, em caso de determinadas comorbidades, a cloroquina pode, inclusive, ser mais fatal que o próprio coronavírus se a pessoa tiver problemas cardíacos, né, se ela não tiver, a cloroquina basicamente não vai fazer nada. E o governo brasileiro, o que fez? Comprou cloroquina superfaturada, com sobrepreço, pagando triplo do que valia, gastou milhões de reais do nosso dinheiro pra fazer um estoque de cloroquina que vai vencer, né, vai apodrecer nas prateleiras, forçou secretarias de saúde dos estados e municípios a receber essa cloroquina, usou nosso dinheiro em toda essa logística pra distribuir cloroquina no país inteiro, agora, basicamente, todos os postos de saúde têm um estoque gigantesco de cloroquina que nunca vão utilizar. E toda essa logística e todo esse dinheiro poderia muito bem ter sido utilizado pra fazer vacina. E eu vejo muita gente espalhando notícia falsa, né, falando que não, o governo federal, né, primeiro, vamos fazer um histórico, né, do Bolsonaro em relação à vacina. Ele sempre defendeu essa história de cloroquina, não sei o que, não sei o que lá, bom, já tem isso tudo comprovadamente, independentemente se você é a favor ou contra o Bolsonaro. Isso é uma questão de, assim, é de uma obviedade, assim, não é um negócio, ah, tem uma divergência política, ah, eu defendo privatização, sou contra privatização, não é, ah, eu defendo cloroquina, sou contra cloroquina, não é uma posição política, né, em que você tem argumentos de ambos os lados, não, é um negócio que comprovadamente não funciona, né, não funciona, consenso na comunidade científica. Não é nem o, inclusive, o único cara que apresentava dissenso agora que está sendo processado criminalmente, justamente responsabilizado pelas mortes causadas pela sua tese, né, então, vamos lá. Ele vai lá, comprou, defendeu o uso da cloroquina, mostrou a cloroquina lá pra ema dele, não sei o que, e não sei o que lá, e não investiu, não investiu, e inclusive discursou contra o desenvolvimento, né, da vacina do Butantan, né, a Coronavac, feito em parceria com o laboratório chinês. Querido governo São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe, e disse, poxa, fica difícil, né, e outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro, e eu, que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro pra pagar tua vacina. Havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também, que era pra ter chegado a vacina aqui. Então tá liberada a aplicação no Brasil, e a vacina é do Brasil, tá? Não é de nenhum governador, não, é do Brasil. Porém, eu tive o prazer, né, de acompanhar de perto o trabalho, tanto do Butantan, quanto da Unifesp, né, que trabalha com a vacina de Oxford, ambos fazendo o trabalho seríssimo de desenvolvimento e testagem no Brasil, né, que deveria ser motivo de orgulho pra qualquer presidente da república. Ontem, quem deveria, quem deveria estar lá com a primeira pessoa vacinada, quem deveria aparecer na capa de todos os jornais, aparecer na televisão, com a primeira pessoa sendo vacinada, era o presidente da república, que hoje é Bolsonaro. Todos os líderes mundiais, quando teve a primeira pessoa sendo vacinada, ou ele mesmo, né, se colocou de exemplo, né, pra ser vacinado, incentivar a vacinação, ou ele esteve ao lado da pessoa sendo vacinada, justamente porque é uma vitória pra sociedade como um todo, independentemente de qual é o seu viés político. Então, o Boris Johnson, né, se quer falar de direita conservadora, vamos falar de conservadorismo inglês, vamos falar da origem do conservadorismo como a gente o conhece aqui no Brasil, que é o conservadorismo de Edmund Burke, né, que é o conservadorismo da terra da rainha, da Inglaterra. O Boris Johnson estava presente na primeira pessoa a ser vacinada. Vamos falar de Israel, eu, né, sou sionista, eu defendo o Estado de Israel, a sua existência, né, como um oásis de civilização num mar de barbárie, né, num mar de, num lugar onde praticamente só tem ditadura, né, ditadura ainda com estados religiosos, né, que perseguem aqueles que professam fés diversas daquelas da oficialmente defendida pelo Estado, né, com prisioneiros políticos, etc. A única democracia naquela região, com direitos humanos, civis, liberdade, né, propriedade, vida garantido para os seus cidadãos, independentemente de religião, cor, raça. Israel, com seu líder conservador, Benjamin Netanyahu, sionista conservador, estava lá defendendo a vacinação presente. Quem deveria, né, ter aparecido, ganhou inclusive os créditos políticos e tal, era o Bolsonaro. E por que não foi ele? Porque o Bolsonaro só fez a aposta errada. Porque o Bolsonaro insistiu no discurso maluco da cloroquina, deixou a vacina aqui, sendo, a Coronavac, que estava sendo desenvolvida aqui no Estado de São Paulo, sem financiamento. Isso é importante dizer também, porque o Bolsonaro tentou, né, fazer ali por meio da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, que também é uma fundação seríssima, que faz um trabalho seríssimo, respeitadíssimo, tentou colocar o governo federal como o primeiro a promover a vacinação, apesar do discurso anti-vacina dele, como o primeiro a promover a vacinação com a vacina de Oxford. Beleza, tudo bem, maravilhoso, não tem problema nenhum nisso. É ótimo. Qual que é o problema? A preocupação do Bolsonaro e do Pazuello era mais de fazer propaganda do próprio governo do que de promover a vacina. Porque eles mandaram, né, adesivar o avião, né, prepararam e tal pra mandar pra Índia, e a Índia falou, tá louco, não tá no contrato que a gente vai entregar agora não. E aí o Bolsonaro, via Ministério da Saúde, tenta mandar confiscar a vacina desenvolvida e paga pelo Estado de São Paulo. A Coronavac foi toda financiada pelo Estado de São Paulo. E mesmo que tivesse sido paga pelo governo federal, a maior parte dos recursos do governo federal vem do Estado de São Paulo. Vamos lembrar que o Estado de São Paulo, a proporção é mais ou menos essa. Pra cada 10 reais que o paulista paga de imposto, volta 2 do governo federal. O resto vai pra pagar rombo de outros estados. Então não só a gente mandou 80% do nosso trabalho, do nosso suor, pro governo federal comprar cloroquina, como os 20% que a gente usou aqui pra fazer a vacina aqui no Estado de São Paulo, 100% financiado pelo Estado de São Paulo, o governo federal ainda quer confiscar. E o Butantan ainda disse o seguinte, olha, eu vou fazer o procedimento que eu faço com todas as vacinas desde a fundação do Instituto Butantan, que o Butantan fez com a vacina pra gripe suína, que o Butantan fez com todas as outras vacinas. Você me entrega o plano de vacinação nacional, eu te passo 75% das vacinas, mais ou menos, e fico com 25%, que é pro Estado de São Paulo, que tem 25% da população do Brasil. Não tem problema nenhum, o Butantan tá aí pra servir o Brasil inteiro, não só pra servir o Estado de São Paulo. A vacina tá aí pro Brasil inteiro, não só pro Estado de São Paulo. E tem que ser pro Brasil inteiro, e tem que ter um plano nacional de imunização. O Estado de São Paulo não tem que ter a vacina primeiro. Não há divergência em relação a isso. O Instituto Butantan, inclusive, oficialmente, por meio do seu diretor, Dimas Covas, mandou pro Ministério da Saúde exatamente isso. Sabe o que o Ministério da Saúde respondeu? Não. Mandem todas as doses para Brasília, inclusive as doses do Estado de São Paulo. Vamos, vamos, mas peraí. A gente pagou pro governo federal fazer a... entregar a vacina de Oxford, o governo federal não entregou. A gente pagou, nós paulistas, entregamos pro governo federal o dinheiro pra entregar, né, tratamento pro coronavírus, compraram um monte de cloroquina e jogaram nosso dinheiro no lixo. Agora, o que nós desenvolvemos no Estado de São Paulo, com o Instituto Paulista, com o dinheiro do pagador de impostos paulista, vocês querem confiscar todas as nossas... Deixar o paulista sem vacina nenhuma? Sendo que ele que pagou a conta... Oh, peraí, aí não, meu irmão. E tá corretíssima a postura do Butantan, que é a postura que foi feita com todas as outras vacinas. Por que com essa seria diferente? Que história é essa do governo federal, que ela queria levar todas, todas? E o governo federal ainda responde. Ah, não, mas o que for de São Paulo, depois a gente devolve. Qual que é o sentido? Qual é o sentido de já estar a vacina aqui? Se eu vou mandar 100% pra Brasília, pra que que eu vou mandar 100% pra Brasília pra depois voltar 25% pra São Paulo? Porque não fica 25% de São Paulo? E já manda 75% das vacinas pra Brasília, pra distribuir pro resto dos governadores? É pura, é pura disputa política. Com vacina, gente, pelo amor de Deus. Isso nunca teve. Isso nunca teve. Quando o governo federal era petista, governo do estado de São Paulo tucano, não tinha disputa. Era aí, pelo contrato, tem foto, né, de presidente petista vacinando, é, 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 governador tucano, governador tucano vacinando o presidente petista. Pelo amor de Deus! Porque isso tá fora do âmbito da disputa das ideias. É uma questão humanitária e óbvia. Mais do que isso, mais do que isso, ainda você tem uma tentativa de roubar os paulistas, roubar os paulistas, que já são assaltados institucionalmente, né, já há muito tempo. São Paulo é subrepresentado, né, não tem, e isso é assunto pra outro vídeo, né, São Paulo tem 70 deputados federais, mas se fosse fazer a proporção em relação à sua população, teria mais de 100. Você fala, ah, quem tá defendendo aumentar o número de deputado? Não. Eu, inclusive, sou relator, não, a PEC só não foi pautada porque o governo não quis, o Bolsonaro não quis, de diminuir o número de deputado e senador. Só que de diminuir dos estados que são super representados. Porque não tem o menor sentido o cidadão do estado de São Paulo, o voto dele pra deputado federal, valeu oito vezes menos do que vale o voto do cidadão do Acre. Não tenho nada contra o cidadão do Acre. Agora, um cidadão, um voto, né? É democracia, o liberalismo, né, todo indivíduo é igual, portanto todos são iguais perante a lei, portanto um cidadão, um voto, não importa a sua propriedade, não importa onde nasceu, não importa a sua classe social, não importa a sua raça, a sua cor, a sua religião, não é um dos fundamentos básicos do liberalismo, o indivíduo, né, a sociedade construída a partir do indivíduo, como é que um cara vai... Então, a gente já é subrepresentado. E a gente sendo representado, sempre que tem alguma votação no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado, o Senado pior ainda, né, o Senado pior ainda. Porque no Senado, São Paulo tem três senadores e todos os outros estados têm três senadores. O problema é que os estados do Norte e do Nordeste estão muito mais divididos, né, em estados do que o estado de São Paulo, né, ou seja, você tem vários estados do Norte e do Nordeste e cada um deles tem três senadores. No final das contas, né, uma votação no Senado, você tem lá 30 senadores representando menos pessoas do que três senadores do estado de São Paulo e esses 30 levando o orçamento. E aí a gente entra numa outra discussão filosófica, né, sobre o senador representar a unidade da federação e não a população, etc. E a necessidade de ter Senado, que também eu também sou contrário, né, pra mim, deveria ser um sistema unicameral, o sistema de Senado já não faz o menor sentido. Enfim, fazendo esse vídeo só pra dizer que a questão da vacinação era para o Bolsonaro estar surfando politicamente nisso, era pro Bolsonaro estar financiando a vacina. Quando teve uma medida provisória pra financiar a vacina, o governo Bolsonaro tirou o Butantan, não mandou um centavo. A gente brigou pra tentar incluir, como deputado federal, dentro da Câmara dos Deputados, não conseguimos colocar a medida provisória, que o governo tratorou lá com o Centrão, com os cargos que ele deu. Olha só, o governo usa os cargos que ele dá com o Centrão com o seu dinheiro, viu? Mais de 80 bilhões de reais do FNDE, do Fundo de Desenvolvimento e Educação, da FUNAS, da Fundação Nacional de Saúde. Hoje, você tá com problema em hospital na nossa cidade? Você tá com falta de creche, escola? Saiba que as cidades que elegem os deputados do Centrão não tem esse problema, porque estão sendo atendidas pelos cargos e distribuídos pelo governo. Hoje, a distribuição de escolas, creches, hospitais, já não é mais a questão prioritária, né? Quem tá precisando mais. Não, é quem é a base do Bolsonaro e quem não é. Isso também tem que ficar muito claro nesse vídeo. E duvido, duvido... Se imagina, se o Bolsonaro não me processa, eu chamando ele de vagabundo, corrupto e quadrilheiro, imagina me processar por falar que ele tá dando cargo, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação e da Fundação Nacional de Saúde. Mas, pfff, é óbvio que ele sabe que eu consigo provar, consigo provar, tá no dinheiro oficial, pro juiz. Então, gente, é muito... Eu realmente não consigo entender como uma pessoa consegue ser imbecil o suficiente e ainda deve ser pouco gostado do Bolsonaro. Agora, primeiro, acreditar que o governo federal financiou vacina, que o governo federal não tem culpa do atraso na vacina, que o governo federal não tem culpa na questão das seringas, que já tava sabendo há seis meses e não fez até agora, que o governo federal tá certo em confiscar a vacina do Estado de São Paulo. Aí, meu amigo, apoiar o Bolsonaro depois de tudo que ele fez, já é um negócio... Você já sabe o que eu penso sobre isso. Agora, ter essas opiniões com os fatos jogados na cara de vocês, aí, realmente, meu amigo, é pedir pra ser feito de otário. É pedir pro Brasil morrer como país subdesenvolvido e ir cada vez mais de ladeira abaixo. E aí, de novo, você já sabe o qual eu penso sobre elas?